Eu me chamo Carlos Rodrigues Brandão, quando me apresento num encontro, numa palestra, gosto de dizer eu sou um professor, antropólogo, doutor, pesquisador, escritor, são adjetivos. E andava por aqueles corredores e não via ninguém, cada professor trancado na sua sala, frente à tela do seu computador. Eu dizia, meu Deus, isso é um admirável mundo novo. Que bom que grande parte do mundo que eu vivi na universidade foi anterior a esse tempo. O tempo que vivíamos juntos, nas cantinas, nos jardins, debaixo das árvores, nas salas de aula, nos auditórios, inclusive fora, no campo. Eu tenho pena de professores que querem se manter vacas sagradas, luminares, insuperáveis uma vida inteira. Esses não são professores. Podem ser intelectuais, podem ser o que for. Eu acho que o professor é aquele que semeia para não colher.